Música Não fala o que eu vou te falar agora, presta atenção Ontem, tava sem sono, né, de bobeira na madrugada Peguei o celular, comecei a scrollar lá na Shopee Vendo lá os anel do Bob Esponja Vendo lá as pelucas do Huggy Wuggy lá Os cacete A4 lá, as girlfriend calva lá do Friday Night Funk Que do nada, eu me deparo com o anúncio do Nintendo Switch, cara Pois é, Nintendo Switch babro Sabe quanto? Dezão É, você não ouviu errado não Dezão no boleto, meu nobre Paguei, no dia seguinte, constou no mesmo dia Lá na, sei lá, umas 3 horas da manhã Me bate a porta porteira aqui, ó Aí eu abro a porta lá, ele, salve, Gabs Beleza, meu nobre Seguinte, ó, acabaram de jogar isso aqui na frente do prédio E aí ele me deu uma carta, é um envelope amarelo Eu já rasguei, já joguei fora Porque tava com cheiro de mijo Parecia que tinha acabado de sair do Rio Tietê E aí tinha um bagulho dentro E era o Switch Pois é Isso não está errado Você está vendo agora um Switch personalizado Da Shopee Já está muito melhor que Mario Odyssey Vamos combinar, véi? Ó, babro Muito que bem, senhoras e senhores Brincadeiras aí de lado Eu fico muito feliz em anunciar pra vocês aí Que pela primeira vez eu estou trazendo pra vocês aí Com exclusividade Um jogo aí do Nintendo Switch Que me foi providenciado aí Pela própria empresa que fez o game Que no caso é esse jogo em questão chamado Liga de Perdedores Entusiásticos, tá? Não faça a menor ideia do que se trata este jogo aqui Como vocês já sabem aí Vira e mexe Eu costumo trazer esse tipo de vídeo pra vocês aí Trazendo o jogo em primeira mão E conhecendo o jogo com vocês E hoje não será diferente, tá bom? Então já adianto desde já Que se vocês gostarem deste game O link dele está aqui embaixo na descrição E no comentário fixado também, beleza? Se eu estiver um pouco alterado hoje Não repara, tá? Ainda estou me recuperando da minha gripe pós-BGS E eu estou meio dopado de remédio Talvez eu fique um pouquinho mais alegre do que de costume, tá? Então vamos começar aqui Já estou com o meu Switch aberto Como vocês podem ver Desta vez é o Switch que não é da Shopping Eu prometo pra vocês, tá? Então vamos começar aqui Vamos dar play no game Liga de Perdedores Entusiásticos A única coisa que eu sei É que parece que esse game vai ser bem nostálgico E puxar muita coisa dos anos 90, tá? É a única coisa que eu sei Eu nasci nos anos 90 Então é comigo mesmo Ok? Bom, vamos começar então Temos duas línguas No caso, russo Francês Grego Eu não sei que língua é essa Eu acho que é russo, né? Vamos no inglês, né? Vamos no safe Vamos lá então Liga dos Perdedores Entusiásticos Cara, é tão surreal pra mim Tá jogando um jogo nesse canal aqui do Switch Um vídeo desse tipo de jogo Que eu não conheço Que é muito bacana, tá ligado? Mas enfim Já dá pra ver que a direção de arte Tá bem bonita, tá ligado? A pintura Te linda Aparece um curta da Pixar, tá ligado? Só que Ao invés de ser 3D É 2D Enfim Eu tô falando mais do traçar da casa E tudo mais Vocês entenderam, né? Vamos jogar Vamos jogar Porque eu quero ver o que a gente vai enfrentar Yoconde Quem que é Yoconde? É a sua tia? Ok Liga dos Perdedores Entusiásticos É um nome que me remete muito a, sei lá, algum filme dos anos 90 Tipo, Bzgunis, por exemplo Ou até mesmo o próprio It, a coisa Que tem o grupo dos perdedores lá, né? Me remete pelo menos a isso, né? Ok, começou Ah, tá Então, no caso, eu sou um calvo de óculos, véio Ok, vamos lá Vite é o nome dele, né? Bom, então, acho que é isso aí, né? Ei, sinto muito Você acha que o conserto vai demorar muito tempo? Ah, o motorista falando É, definitivamente bom Então, no caso, ele tava nesse ônibus Ou nesse trem, não sei E ele parou pra consertar alguma coisa E agora a gente tem que esperar Vai a pé Caraca, maluco, grosso, hein? Obrigado, Super Mario Valeu Não é porque eu tô no Switch que você tem que ser grosso comigo não assim, ô Mario Tá? Vamos lá, então Voló... Volódia O nome do cara é Volódia, ok É, sabe Andar não é tão ruim assim Só é uma pena que nós estaremos atrasados Ah, pelo menos nós teremos um tempinho Para nos ficarmos confortáveis com um com o outro E começarmos a conversar Normalmente eles estão meio tensos logo de cara, né? Talvez você esteja certo Eu só queria fazer uma boa primeira impressão É, eles provavelmente são todos legais e bem sucedidos agora É, diferente da gente Que no caso é um copywriter Copywriter seria um escritor Basicamente um escritor que, tipo O que que seria um copywriter? Tipo, por exemplo Digamos que eu sou uma pessoa que eu quero fazer um livro E aí vai o copywriter Eu falo pra ele Ele escreve o livro pra mim Entendeu? É basicamente isso E o encanador Eu achei que o encanador era o motorista do bagulho Que é o Mario, né? Mas enfim Tá, é um encanador e um copywriter Então Pelo que eu tô entendendo Parece que eles estão indo reencontrar uma galera Dos tempos de glória deles Pelo menos é o que eu entendi aqui, né? Na verdade você é um escritor E eu sou um handman Sou um faz-tudo Pelo que eu entendi, né? Não se preocupe sobre isso Só diga a palavra e vambora Ok Então a gente já consegue andar aqui Eu tenho... Temos algumas opções no menu, no caso, né? Que é somente o idioma Alguns comandos embaixo Começar diálogo Próxima sentença E escolha de palavras Tá, dá pra vir pra cá? Não Tem uns cones ali Mas vamos pra frente pelo menos, né? Olha, cara A pintura disso aqui tá bem interessante, velho O maluquinho tá meio travadinho ali atrás Mas deve ser porque ele tá meio inseguro, né? Ok Então já dá pra ver que a gente vai ter um jogo Bem atmosférico de história mesmo Um bagulho que eu gosto bastante Vocês sabem bem Eu, pessoalmente Um dos meus jogos favoritos, assim Que eu curto pra caralho É o The Walking Dead da Telltale E o The Wolf Among Us também Que é um jogo completamente de história E de narrativa se desenvolvendo, tá ligado? Então parece que isso vai ter uma pegada bem parecida Ok E as crianças, mano Com as bicicletas toda ferrada, mano Cara, tem um cachorro na árvore Como é que o cachorro tá na árvore, velho? Meu Deus Vamos lá Pétia Ah, o que nós fazemos agora? Ah, nós não Nós não podemos fazer isso sozinhos A Sasha, no caso, né? Porque o diálogo tá em mim Mas tá na Sasha E aí, criançada O que vocês estão fazendo? Tem um cachorro na árvore Ah, jura? Nem reparei Achei que era uma folha normal, tá ligado? Que tava, sei lá Mas bem avantajada Como que ele subiu lá? Nós não temos certeza Ele já estava lá Quando nós chegamos aqui Eu tenho certeza Que ele só voou pra lá Com seu incrível superpoder Fonte? Confia Ah, não, ele só é um Um cachorro astronauta Ele acabou de voltar da órbita Ok, carinho esperto Onde está Onde está a sua nave espacial E o paraquedas? No caso, é a Sasha Falando lá atrás, né? Que a gente não tá vendo a Sasha Ahn Nas folhas? Ah, ele é tipo o Stitch, mano Ele escondeu a nave nas folhas Tá ótimo, velho Eu amo a criatividade, caras Mas argumentar não vai fazer Com que o cachorro desça mais rápido Ok, vamos tirá-lo dali Vamos segurá-lo dessa forma Eu seguro a escada E você sobe lá, Vita Vitia, no caso, né? O doguinho todo estourado Ah, tá entendido Então eu tenho que... Opa, calmou, calmou Meu Deus, calma Não vai cair, não vai cair, maluco Eu não entendi o que aconteceu Mas espero que o cachorro não tenha caído Ah, pegou Que bonitinho Eu me pergunto se ele pertence a mais alguém Ou talvez alguém só tenha um perdido mesmo Ah, ele não tem coleira, né? Talvez nós conseguimos... Talvez a gente consiga mantê-lo, né? No caso, cuidar dele Do que nós podemos chamá-lo, então? Hum Ah, bom Nós pegamos ele de uma árvore Então talvez Acorn Acorn seria tipo... Tipo uma nós, né? Tá ligado? Acho que é uma nós a tradução certa, né? Bom, é um bom nome É... Filhotinho Eu te nomeio como nós Acorn acho que é nós, né? Eu posso estar traduzindo errado Eu acho que é nós Ou pode ser... Pinho, não é? Bom, foda-se Agora é nós, tá? Usou... É... Normalmente as nozes caem sozinhas Mas você é um especial, não é? Ó, Vítia Nós estamos atrasados Foda-se A gente ganhou um cachorro Caguei pro trabalho, velho Pô, me demitiu Eu tenho um cachorro Não quero mais nada Ok, anoiteceu E as criançadas Se danem, né? Ah, dá pra... Peraí, peraí Dá pra fazer carinho no cachorro? Ah, dá pra fazer carinho Eu fiz carinho na perna dele Mas tá tudo bem Tá tudo safe Tá rolando a festinha, ó Vou dançar aqui, ó Tá, parece que aqui vai estar rolando a reunião Vítia Volodia Eu estou muito feliz Ah, eu gostaria que alguns rostos novos, no caso, né? Algumas pessoas novas participassem disso Eu também queria que a Leona mostrasse o seu trabalho lá Ela estava sonhando com isso há séculos O dono da galeria não é muito fã disso, né? Mas ele vai mudar de ideia O que você vai fazer pra que ele faça isso, né? Bom, eu vou deixar ele mais tranquilo com uma grande apresentação com muitas fotos bonitinhas Confia que o chefe vai mudar de ideia fácil, assim, né? Bem da forma que ele gosta É, eu acho que eu consigo fazer isso funcionar Por sinal, esse é meu amigo Colia Nós estávamos dividindo uma mesa lá atrás É... lá atrás Nós dividimos uma mesa lá anos atrás, né? No caso Oi! Nádia fala sobre vocês muito Vítia e Volodia, não é? O que vocês fazem pra vida, assim? Porque eu estou começando com um novo curso, né? É, acho que é um novo curso em breve, né? O Colia é um coach famoso de... Ah, meu Deus, é coach É coach, gente É coach, é coach É coach É, é... desculpa Nada contra coach É porque eu não tenho... eu... Os coaches, assim, que eu já vi Tipo, eu não tive muita experiência, não, tá ligado? Normalmente eram pessoas, assim, que Tentavam... Meter o louco pra cima dos outros, tá ligado? Mas eu tenho certeza que tem uns coaches bem legais por aí A certeza absoluta Eu só, infelizmente, não tive a boa experiência de me deparar com algum deles, tá ligado? Mas não antes do cruzeiro no Atlântico É... parece ser bem divertido E que tipo de planos vocês aí têm? Nós vamos tomar um passo de cada vez Então não estamos nos planejando muito mais à frente Eu estou consertando as coisas, ajudando meus vizinhos E eu estou escrevendo um livro, no caso, o Volodja, né? Estou fazendo alguns trabalhos de freelancer É... paralelos, né? Fazendo ads No caso, propagandas e tudo mais Bom, precisa começar de um lugar Algum dia vocês vão conseguir, com certeza Eu vou falar oi pra todo mundo lá Ok, parece ser uma reunião bem... Saudável por enquanto, né? Eu não vi nada demais aqui Ah, tá Agora a gente volta pro controle Ah, agora eu troquei de comando aqui Ó, eu consigo fazer o Moonwalk Apelidzins Not my lover Olha Anda tortaço, irmão Vamos pra frente aqui Tá, quem mais tem aqui? Tem mais... Ah, tá Então, no caso, ele ficou pra trás E a gente foi sozinho Volodja, e aí, meu nobre? Você parece com... Você parece muito com um professor com esses óculos Se eu colocar os óculos E tirar o boné Eu acho que eu consigo quase virar o Volodja, ó Deixa o cabelo assim, bagunçadinho, ó Pronto Agora eu sou... Eu virei o Volodja Pronto, agora eu sou com a barba toda fodida Eu virei o personagem do jogo, gente Pronto, confirmado Ah, vamos lá, então Ah... É... E você parece com um punk Ah, no caso, com os óculos dele Ele parece um punk Ele parece um vida louco Alguma coisa Que ele tá com oclinhos de festa, né Olha, Zé Esses brincos são muito bonitos Vadim e eu fizemos uma... Matching family A gente fez meio que um... Um conjunto pra combinar, né No caso É... Sim, ainda vejo que você é muito... Você é muito fiel ao seu estilo, né Lá na universidade Você... Eu lembro que você descoloriu o seu cabelo De uma cor diferente de todos os anos Ah... Eu tenho... Eu tenho um pouquinho mais de grana agora Do que eu quando era estudante, né Agora eu posso pintar o meu cabelo Quando eu quiser Ah, exibida Eu acho legal pintar o cabelo quando você quiser Acho da hora pra caramba De qualquer maneira Como você está? Ah... Eu tô bem E você? Mas que tipo de resposta é essa? Relaxa um pouco Não era simplesmente uma... É... Uma resposta de educação, no caso, né Ah, mas eu tô bem Tipo, ele foi curto e grosso Ele não quer entrar muito em detalhes Sobre o que ele tá fazendo Porque eu acho que ele se sente meio envergonhado Por estar nessa situação, né Enfim O que não é... Não é algo muito incomum de você ver, né No caso Como que tá o Vitia Vocês estão alugando um flat, né No caso, um apartamento flat juntos É... Sim, nós estamos morando juntos O Vitia, ele é... O Vitia está bem também Ele ainda está trabalhando no metrô É... Não mais Ele foi demitido Demitido? Quando? Dois anos agora Então o que ele faz agora? Ah, ele tá fazendo encanamento, né Ele é um encanador Na verdade, ele faz um monte de coisas Arrumando várias coisas Desde brinquedos Até aparelhos eletrônicos Ah, que legal Ele sempre foi um tipo de cara Meio craft, no caso O Minecraft da vida Que conserta as coisas Que faz as coisas, né É... Espera, por que ele foi demitido? Bom, é uma longa história Acredite Você não quer saber Foi pego Jogando Game Boy no banheiro Certeza que foi isso Ah, bom Tudo bem, então De qualquer maneira Estou muito feliz em ver você Vitinha provavelmente Também sentiu a sua falta É... Isso me lembra Eu preciso verificar como que ele tá Ele tá falando com a Collier lá atrás? Sim, tá Então é melhor você salvá-lo O mais rápido possível Pô, mano Só tem gente chata nesse rolê, mano Pessoal, mó genericão, véio Dá pra ir mais pra frente? Não, né Tudo bem, vamos voltar Eu vou de Milwaukee Putz Ó, eu vou Eu vou na velocidade aqui, ó Dá paciência Eu vou chutando pedra Vou de boa Vou apreciando o cenário aqui Que inclusive tá muito bem bonito Muito desenhado aí Por cenário Eu troquei Muito bem bonito E muito desenhado É o remédio Eu queria falar muito bonito E muito bem desenhado Eu troquei, foda-se Tá, vamos falar aqui com o maluco Eu acho que eu quero ir pra casa Tem algo de errado? Tão rápido assim? Sim, eu já falei com todo mundo Ah, então Então se dane, né É isso, né Ah, tudo bem Eu não me importo A conversa foi bem sucedida? Não, eu tô falando sério Eu tô bem Eu só Não Eu não sinto que eu sou a pessoa correta Assim, pra se conversar Você é ótimo conversando Você não pode, tipo É É, você não pode se sentir o melhor do mundo Todo o tempo, né Ah, eu acho que eu também vou fazer isso em breve É, desde que Collia Começou testando o seu novo Tá Pelo que eu tô verificando Desde que a Collia começou a testar O seu curso de treinamento Nos ex-colegas Eu acho que se eu escutá-lo por mais um minuto Eu vou começar o meu próprio negócio Eu vou vender alguma coisa Eu compraria um Sei lá o que que tá acontecendo A gente tá tentando fugir Beijo você em breve, Nadia Tchau, tchau Nós nos veremos em breve Nossa A melhor parte de você ir pra uma festa lotada de gente, cara É você ir embora É a melhor parte do rolê, tá ligado Pelo menos pra mim sempre foi assim A festa, assim, que eu chegava e um monte de gente Não tinha coisa melhor do que ir embora Deitar na cama e ficar de boassa, cara Eu sempre gostei muito disso Eu sou uma pessoa mais introvertida do que vocês imaginam, né Você estava preocupado quando eu saí? É claro, nós somos amigos desde crianças Você se lembra quando a gente fingia ser pirata? Nossa, ele... Sabe quem tá parecendo esses malucos? Os Heisenberg, mano No Breaking Bad O Walter White Duas versões diferentes dele, mano Até com o bandejo do nariz aí Ele já ficou também lá na série E nós procurávamos por tesouro no jardim Claro, claro que eu lembro Nós estávamos sonhando de construir uma casa da árvore Usar o dinheiro que nós achamos uma vez Bom, de qualquer maneira Eu estava pensando que eu poderia ter perdido alguma coisa Alguma coisa muito importante Se eu não tivesse a Nádia Isso teria sido incrivelmente difícil Além disso, eu também sabia que nós nos encontraríamos novamente Porque a Terra é redonda Uf! Eu espero que o... Que o nós... É nós, a velã? Sei lá Pode ser a velã também Agora que tá na cabeça isso também É... Eu espero que Acorn vai ser... Será a nossa última aventura Pelo menos durante um tempo É, a nossa vida é bem calma de qualquer maneira Vai ficar tudo bem Puta, eu já vi que esse vai ser um jogo que vai mexer com o meio emocional, cara Porque, tipo, esse aparenta muito, você sabe o que? É um jogo mais simples, assim Mais pé no chão Que vai, tipo, te envolver na história E vai voltar ao passado E vai ser uma viagem nostálgica de descobrimento Escaçete a quatro Ai... Eu não gosto muito desse tipo de jogo Não sei se vocês estão ouvindo Mas a Ju tá... A Ju tá tendo um aneurismo Tá tendo um troço no outro quarto Porque ela tá vendo um vídeo com o Maximus, né, agora Ok, tá tudo escuro Deixa eu achar o Switch O Switch eu achei, tá aqui, ó Tá aqui na mão Já achei o Switch Tô brincando Brincadeira É... Olá, Arcade Caraca, que casinha bonita, hein Mokifo da hora Ih, ele se foi Eu vou fazer uma caminha pra Acorn Acho melhor chamar de Acorn É melhor do que chamar de Nós É, Nós é um nome muito feio E eu vou... Eu vou descansar Eu preciso trabalhar amanhã Bom, boa noite Falou, meu nobre Dá pra fazer um carinhozinho? Eu quero fazer um carinho Oh, meu Deus Fazer um carinho aqui no Acorn Coisa fofa, gostosa Tá, beleza Então Vamos a mimir? Vai, caminha confortável Pra... Apertar o B de bed B de cama Perdão Nossa, eu tô hoje no Mundo do Mágico de Oz O que é isso? Eu fui pro hospital? O que aconteceu? Ah, tá Acho que esse foi o despertador Ok Oi, meu nene Você dormiu bem? Você dormiu na cadeira? Você não mijou na minha boca? Não Tô sentindo um cheiro meio bundo aqui, né? Tomara que você não tenha mijado na minha boca Licença, tá? Vou falar com o amiguinho aqui Bom dia E aí, Acorn Dormiu bem? Ah, ele tá bem Chorou um pouquinho de manhã Então eu levei ele pra dar uma passeada Ele não gostou do travesseiro que eu dei pra ele Tadinho E eu coloquei ele na cama comigo Obrigado por não me acordar de madrugada Eles te mandaram uma mensagem sobre o trabalho logo? Sim, as coisas da pessoa As coisas do pessoal sempre quebram de manhã Ih, caraca Acho que chegou aquele Xbox One que eu comprei na Shopee também Vocês ouviram, né? Tocaram aqui Depois eu atendo O que poderia ser essa hora da manhã? Não faço ideia Eu vou atender a porta Ixi, Maria Melhor não atender, mano Vai chegar o Letterface aqui daqui a pouco Ih É o Elon Musk, velho Ferrou Ó, é você, Michael Achei que era o Elon Musk Igualzinho, mano É o Elon Musk, meu dobro Olá Olá, senhor Michael Como eu posso te ajudar? Eu estou aqui pra te lembrar sobre os seus... Ai, meu Deus Pagamento do aluguel Vocês pegaram um cachorro? Sim, é isso que acontece Ele é muito pequeno e... Enfim, ele cuida bem Ah, então você não somente não está pagando aluguel Você não somente tirou os tapetes, no caso da parede O carpete, né? O TC da parede Você também comprou um cachorro E nem me faça... E nem me faça... Nem me faça começar sobre as baratas Sobre a barata que vive aqui Os vizinhos me disseram... Puta, é o maluco chato do caralho É por isso que... Nossa, velho O maluco quer alugar a casa é chato pra caralho Ah, é uma aranha É uma aranha que vive aí O nome dela é Arcade E você colocou o nome pra ela Você tem até o fim do mês para me pagar Senão você vai me deixar sem escolha Você me prometeu que... Que esperaria pelo pagamento nesse mês? Nós moramos aqui durante muito tempo E não teve nem sequer um mês que a gente se atrasou até agora Bem, você não está pagando agora Minha paciência não é sem fim, Vitality Victor Então agora você vai argumentar comigo Eu vou te dar uma semana Bom dia O maluco grosso já começa o dia assim, puto, velho Que isso, cara Vai dormir, mano Vai dormir até 3 horas da tarde, velho Meu Deus Não, tudo bem, entendo Alugar atrasado é chato Nem todo mundo é o seu madruga Que vai ficar com 6, 7, 8, 9 meses de alugar atrasado Tá ligado? Então, vamos retomar aqui Michael está muito chateado que a gente não... Que a gente tirou, no caso, o tecido das paredes E nós estamos atrasados no aluguel também, né? Tem alguma ideia de onde ele pegou todo esse dinheiro? De onde ele pode ter pegado todo esse dinheiro, né? Não faço ideia Porque isso era tão muito mais fácil quando a gente era criança Vida adulta é foda, moço consagrado Vida adulta é complicada, velho Nós só saíamos lá fora para procurar por tesouros Encontrávamos ele É claro, tesouro Se isso funcionasse, então a gente poderia fazer isso... Se isso funcionou lá atrás, a gente pode fazer funcionar de novo, né? Você está sugerindo que a gente vá numa caça ao tesouro? Nós temos quase 40 anos, Vitia Ué, e daí? É só você colocar seu coração, seu espírito nisso Nós só precisamos decidir aonde procurar Bom, Diadema é um bom lugar para isso Diadema é um bom lugar Você consegue achar uns tesouros escondidos Muito bem escondidos ali, velho Confia Então nós precisamos fazer uma espécie de plano Bem, o tesouro normalmente ele está enterrado no chão, né? Está decidido então Nós deveríamos procurar no chão Talvez podemos começar pela floresta Olha, a última vez que eu vi o nego procurando tesouro na floresta Eles acharam a cabeça de uma menina lá Depois de ter explorado um jogo de aventura no computador Caso você não tenha entendido, isso é uma referência a Pele Luna Uma creepypasta, tá? Essa é a referência É meio perigoso isso, né? Não tem floresta aqui por... Como não tem floresta? Estava agora do lado de uma floresta, Manobre Tem uma lá no parque E se a gente... O que a gente pode achar lá além de lixo? Não seja um cara que só... Não seja um pessimista, né? Eu sou o único pessimista permitido nessa casa Bom, tudo bem então Mas como a gente vai fazer para cavar? Talvez com um detector de metal isso poderia ajudar Mas onde a gente pega um? Nós não temos o dinheiro para comprar um Podemos roubar um? Bota fé, bota fé Não? Conjurar um na existência? Vítia, eu não queria te interromper Mas estamos atrasados para o trabalho Ah, meu Deus, eu preciso ir Tchau, tchau Tudo vai se resolver de alguma forma Você vai ver Fonte, confia Quer saber? Foda-se o trabalho Eu tenho um cachorro Uh, nenê Doguinho Coisa fofa, goitosa Ah, que legal Dá para fazer isso aqui, ó Dá para você locomover o cachorro de lugar, velho Ok Ah, dá para a gente explorar o prédio também Olha só No caso, a gente precisa apertar para cima aqui Para a gente poder partir para o outro andar, no caso, né? O que? O meu trabalho é aqui? Ah, no caso, acho que eu saí do prédio aqui Ok Tudo bem, justo Caraca, mano Por que isso aqui está me passando uma vibe meio de selfie? Cara, olha o cenário Cara, eu piro em cenário assim Você já sabe que eu piro em cenário assim, tipo, pintado e tal Parece meio que uma aquarela, tá ligado? Eu não sei se é o estilo certo que eu possa chamar isso aqui Mas, cara Eu acho que isso aqui é feito em aquarela, tá ligado? Olha que jogo mais lindo, irmão Os carros passando no fundo Pois bem, senhoras e senhores Parou o metrô-aranha ali, velho Parou o metrô-trem-aranha ali Provavelmente vai ser essa parada que a gente vai ter que pegar para ir para o trabalho, né? Porque não tem mais câmera para frente Mas, enfim, senhoras e senhores Eu vou parar esse vídeo por aqui Porque, novamente, como vocês já sabem Eu queria dar uma introdução para o game para vocês aqui Eu já achei bem interessante E se tratando de uma parada aí Que tem uma vibe mais nostálgica Ah, lembra de quando a gente era criança Que as coisas eram muito mais fáceis e tudo mais Pessoalmente, para mim, esse tipo de assunto pega muito fácil, tá ligado? Então eu já sei que é daí para baixo Chorar para cacete Lembrar da minha infância Dos tempos que você brincava Jogava videogame com o pessoal Enfim Eu não sou muito... Eu não estou muito bem da cabeça para jogar esse tipo de coisa por completo agora, tá bom? Mas, ó, é uma jornada aí com certeza bem emocionante Se vocês se interessarem e quiserem jogar O link está aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Logo de cara o jogo já te envolve numa trama super familiar aí Especialmente para as pessoas que são mais velhas aí Que, no caso, tem que trabalhar, pagar a conta e tudo mais Enfim As coisas não eram muito mais fáceis quando você era criança? Pelo menos para mim era, né? Eu, honestamente, queria poder voltar no tempo E resolver os meus problemas aí, sei lá Zerando Sonic no meu Mega Drive E resolver bastante as coisas, né? Mas, enfim, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse game Comentem embaixo também para falarem o que vocês acharam Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, ó Beijo bem forte para vocês Valeu, falou até mais É nóis e... Tchau 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 Tchau